Fala moçada, tio Daz de novo na área e hoje com uma super dica sobre retrovisor Estacionei ali no colégio do meu menino, alguém veio e dei um tabef aqui no retrovisor, sei lá o que foi Que o bichinho ficou assim, ó Já é a segunda vez que derrubou esse meu retrovisor Na primeira vez eu colei ele com parafuso, né Já tinha tentado de um monte, tipo de cola super bonda, dura epóxi Tem gente que faz aqui uma gambiarra louca, alucinante Com parafuso até agora foi o que deu mais certo Mas aprendi uma tecnicazinha aqui, um produto novo Que já sei que vai dar certo porque eu já vi E vou passar pra vocês Qual é, qual é, qual é Antes de eu passar, deixa o seu likezinho Se inscreve no canal Compartilha o nosso vídeo E ativa o sininho das notificações, valeu Vamos pra dica Gente, conheci esses dias com um amigo Isso aqui é só uma vaselhazinha, tá Que eu peguei um pouco com ele É... adesivo estrutural É um adesivo que funciona semelhante ao dura epóxi, né É... tem aí vários tipos no mercado Ele é uma... meio massa, meio líquido, né É um liquidozinho viscoso É... um é massa E o outro é catalisador A gente mistura na proporção que o fabricante indica Existem várias marcas no mercado É um adesivo estrutural é um adesivo estrutural epóxi, tá bom Tem aí o tal do Araldite Tem várias marcas aí no mercado, né? Se você chegar até numa lojinha de... Dessas de química Semi... Semi caseira, né? Não sei como é que chama E pedir... né... cola Um catalisador Eles vão lhe mostrar lá, tá bom? Depois eu vou botar o nome dessa aqui E aí você mistura Essa aqui é na proporção de 5 para 1 Vou já colocar aqui o nomezinho dela para vocês De 5 para 1, né? 5 partes de massa Para uma de catalisador E aí, gente Você mela bem aqui A gente vai lixar Vai limpar E coloca bastante, né? Faz tipo uma massinha E espera secar Tá bom? Aqui na instituição dela Diz que seca em 24 horas Mas bem antes Acho que cor de 1 a hora Já está mais ou menos seco Já está firme, né? Tá bom? Vamos testar aqui E ver o que é que rola E aí a gente faz a misturinha, né, gente? Aqui manda fazer 5 partes para 1 Né? A gente vai meio que no olhômetro aqui Né? Vou pegar 5 Partezinhas aqui 3 4 5 Né? Parte aqui da Massinha estrutural A gente limpa, né? Limpa para não ficar Não contaminar Para 1 Para... Então é meio intuitivo Se você tiver Um balancinho de precisão Pode usar também Tá bom? E aí vamos fazer a misturinha Mistura bem Mistura bem Mistura bem Mistura bem Vamos com a massinha cinzenta, gente Olha aí como é que ficou Uma massinha cinzenta Vamos lá A gente vai também, ó Limpar, né? Limpa bem Descontamina a superfície Descontamina a superfície Limpa bem Né? Passa uma lixazinha Só para poder ajudar Na encoragem Passa bastante Uma lixazinha E vamos lá E aí a gente vai Aplicar essa massinha, né? Coloca só dentro, tá? Não vai sair fazendo Meladeira aqui, não Distribui Coloca em volta aqui Não evita sair fazendo Meladeira Né? Descontamina a superfície Para poder colar bem E aí Pede para um colega Pede para alguém Entrar no carro Né? Para você achar uma posiçãozinha Bacana Coloquei isso aqui Segura um pouco Pode amarrar com uma fita Com durex Com alguma coisa E aí É só Esperar secar Tá bom? Se ele tiver mais ou menos durinho aqui Você já pode soltar Ou então amarrar com uma fita aqui Para ver qual é E testar Tá bom? E olha aí Como é que ficou Galera Ó Sustentou o peso do farol Firmão Deixei de um dia para o outro Tá? Estava falando de horas Né? Fiz o testezinho Uma hora Duas horas Não ficou legal não Aí deixei de um dia para o outro Deixei dormir Né? Fiz Tardezinha para a noite Olha aí Sustentou Legal Né? Depois eu vou fechar aqui Esses buracos Depois passa só uma Espreizadazinha Né? Tintazinha preta Para disfarçar E só show Deu filé Viu? Filé 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 Fechou? Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais notificações Dequinhas como essa E valeu Uhul